Fala pessoal, aqui é o Kuno, sejam meus amigos em vídeo, estamos aqui de volta, galera, no Capital World, episódio 33, 33, bora lá então, no último episódio a gente matou uns dragão louco, e esse episódio eu quero fazer equipamento de mitre, cara, eles não estão meninos radicalmente, que nem no último episódio, episódio aqui, o que eu quero fazer é uma dura de mitre, eu quero fazer mitre, mitre para eles, vamos subir aqui para fazer um mitre para nós, para de largar, não gosto, para de largar, aqui ó, tem comida ali? Ah, tem comida, ela não quis ser ferre, mentira, já taca carne lá para eles não ficarem reclamando depois que, só tem um tempo de comida, tá ligado, eles não comem, fazem pirraça, taca umas pinhas, pinha, 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 pinha para não, aqui ó, opa, vamos ver agora o que nós temos que fazer aqui, acho que era só engenharia, que eu não passei porque eu não queria fazer a torre de tesla, foda-se, vamos fazer uma torre de tesla, cadê? Tchau. Torre de tesla, vou fazer três, mitre, silver, gold, taca gold, glass, taca aqui, taca aqui, stone, opa, vai, pega outro stone então, e o cristalzinho bonito, quartos, um, dois, três, por quê? Porque nós, nós banja mesmo, nós tá, nós tá podendo. Vamos só ver um negócio, tá todo mundo com arma boa, tá, todo mundo tem arma legal, beleza. Olha lá, alguém vai lá fazer enquanto nós minerar hardcore me, né, nós já vai testar a torre de tesla aqui, aqui ó, três minutos e pouco pra onda, galera, putz, não tinha visto, fodeu. Vou dar uma catada aqui ó, para, 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 para de catar aqui, para de catar aqui também. Para de catar aqui também, que eu não quero mais, parei, larguei de sua vida, aqui ó, beleza, mágica alcolética aqui ó, op, ops, até aí, op, pega aqui também, op, pega aqui também, é, aqui também, esse aqui só porque é mitre ou terra, porque terra é mais importante que mitre. Portão, 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 portão vindo a onda e eu quero testar a torre de tesla antes de chegar onda em dois minutos pouquinho eu tenho dois tesla alguém já fez alguém está fazendo aqui as tesla tower nossa demora dez anos então esquece não vai dar pra testar nessa onda nem nada vai ver e te esqueci de plantar aqui o carro renovando a plantação de cerveja que daí não arruma o negócio está aqui isso está bonito agora está bonito vai termina a torre de tesla termina torre de tesla vai 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 torre de tesla vai vai torre de tesla só pegar já um aqui pra nós botar no chão já torre de tesla que aqui ó terminou torre de tesla leva leva corre 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 toma cerveja agora leva correndo leva correndo que eu quero filho da mãe vamos ae fio burbu fica dez anos sem andada e corre depois burri tudo errado esse anão meu cadê os meus anão cadê a não usada do barulho cadê a não usada do barulho tá tudo ali embaixo plantando sobe aqui tudo é tesla torre de tesla pega faz seguinte aqui ó vem você select vim 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 control control vamos pegar uma parede de brix eu vou colocar aqui ah fodeu esqueci tipo toma atrás não aí fica bosta né cara eu vou colocar aqui pô que cagado ai 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 fecha isso fecha isso fecha isso ai joga uma terra aqui essa aqui não encontrou ah meu deus não da tempo precisa de terra earth ataca ali ataca earth ataca aqui ataca aqui tá agora ali em cima ataca um tesla vai tesla tower ae torre de tesla aqui vai ter uma nível 2 andai sobe torre de tesla nível 2 aqui vai ser nível 3 porque eu quero tá não consigo fazer nível 3 então se ferre que não 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 quero água filho não quero água monster portal open head ah tá vindo gargul ali beleza que bom que eu fiz a torre de tesla então só que daquele lado ali também tá putz e sabe se não soltar não vamos vamos só deixar lado torre de tesla mesmo estão lá batendo na torre de tesla bem locona pegar esse cara aqui ela vai morrer não vai aguentar a torre de tesla olha lá go 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 torre de tesla go isso ai menininho carai vamos galera vamos quebrar a porra vamos quebrar o tijolo pega na porrada mano pega na porrada todo mundo vamos se usar no boom ali tem tesla mas aqui não quer dizer lá tem tesla mas ali não ô cacete eu quero bater nos mãos não quero quebrar minhas coisas carai vai 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 mano vai ó tá querendo quebrar minha tesla ali não vai quebrar minha tesla por quê? porque vocês são os fios da mãe quebra ali vai 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 quebra isso na porrada quebra aqui quebra 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 todo mundo na porrada bem loucão bem brabão bem bichão mesmo lá todo mundo vindo a onda da torre de tesla mas fazer torre de tesla pra caramba lá que eu gostei olha isso aqui cara tá dizimando os bicho falando ah tem gente que a gente é fraca tem gente que a gente não sei o que é o cacete olha lá tá dizimando os bichos tá des... tu olhando os cara tá acabando com isso tá acabando com isso não só vamos fazer aí ai menininho vamo ver aí Quebrando todo mundo da porrada aqui, os bichos vão morrer fácil Porque tem uma torre de tesla Um brabo mesmo Tem umas galera achando que vão quebrar a torre de tesla Aqui ó, bato, bato aqui Do outro lado vou colocar mais uma né, esse aí vai ficar um nível 2 Mas do outro lado vai ter mais Posso sair de casa pra bater nos bichos, vai Bate nos bichos, sai de casa Bem loucão mesmo, quero ser esse rebelde São todos rebelde Eita Tá cheio de bichos Se eu tacar uma bola de fogo Bem loucão os bichos Morreu ninguém Tá, não tem ninguém com low health Tá, seguinte, fiz de areia aqui Que precisa passar, torre de tesla Como que não passei? Deixa eu só ver um negócio aqui galera ó Tesla tower Ué véi Tem que fazer mais uma Mais uma torre de tesla Tá bom então Que que eu preciso fazer a torre de tesla Que eu não tenho Vidro Vou fazer um vidro Isso, vidro Vai lá Matar todo mundo Aqui ó, hoje nós vai equipar a casa com a torre de tesla Eita, destruíram minha torre de balista ali cara Porra O cara é brabo mesmo Ai tu mundo quebra esses bichos que na porrada Quebra esses bichos que na porrada Que vai nem saber Quebra esses bichos tudo Quebra mesmo pra quebrar uma porrada Que que tá com low health Que que tá com low health Vai pra casa menino Tá com low health que vai batendo Vai dormir Vai dormir Vai dormir Aqui Quantos estão ali bobinhos Coloco aqui uma terrinha Coloco Outro Coloco terrinha Coloco aqui Aqui E eu coloco uma Tijolinho Torre de tesla Tijolinho Torre de tesla Em cima Enable to build Torre de tesla !! Heel Torre de tesla Põe lá Da e pra fazer De não Pra ninguem fez Cadê o cara fazendo meu vidro Vai lá fazer meu vidro Vai menino Faz meu vidro menino Vai menino Vai meu vidro Aí, fazendo meu viso aqui bem bonito. Aqui, ó. Já tem outra torre de terra linda ali. Onde você tá indo, filho? O que você tá indo fazer aí? Ué. Tá doidão? Está doidão, bicho? Está doidão? Você está doidão? Mas eu não tô entendendo isso aí. Tô entendendo mesmo. Por que você deu a volta na casa? Por que você deu a volta na casa, filho? Você é burro. Tá, vamos adaptar. Temos vidro ali. Vamos fazer a doidão de tesla agora. Vai, coloca aí. Coloca aí, coloca aí. Epa, craft. Doidão de tesla. Cadê ele? Doidão de tesla, doidão de tesla aqui. Telo da tower. Aí, vai mais um. Vai mais uma doidão de tesla. Nós vai passar. Vai ter duas níveis. Os dois lá da casa. Está lindo isso aqui. Daí, terminando isso, a gente faz mithril. E agora, depois, é só caçar esses caras que tem aqui. Cuidando os portais. Porque não tem ninguém. Mas depois tem que caçar os caras, velho. Caçar. Nossa, o efeito carou só agora porque eu olhei. Linho. Sei que deve ter um cara por aqui. E outro bem por aqui, assim, ó. Ah, aqui não tem. Não vai ter. Não, vai ter sim. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Tem que pegar os caras, né, velho. Vai. Vamos, torre de tesla. Pois eu quero ver a nível 3, cara. Nível 3 deve ser pico. Tá. Quem está fazendo a torre de tesla ali? É o Logan. Logan, com sua capacidade de ouro, fazendo a torre de tesla. Aí, passamos. Tech Tree. Aí, porra. Mithril. E Alquimia Master. Aí, temos o Spell de compasso aqui. Cadê o compasso de Spell? Nossa, é 10 de mana pra usar. Mas vocês cobram, tá o bicho, né? E que mais? Mithril. Mithril Working. Aqui, ó. Mithril X, Mithril Pick X. Tudo de Mithril. Putz, me ferrei. Precisava de prata, mano. Nossa, tomei não usar ele. Agora ferrou mesmo. Precisava de prata fazer. Que que é? Que que tem de novo? Que que eu não consigo? Cadê? Cadê, velho? Tem alguma coisa nova que... Ah, aqui. Aqui, eu quero saber dele. Cheiro de transformação. Tá, preciso fazer um negócio com prata agora. Preciso de muito silver. Será que dá pra comprar um silver, filho? Comprar silver, silver bruto. Quanto que é o engote? Engote de silver. Engote de engote. Silver engote. Nossa, sete. É sete. Eu tenho que comprar quatro pra fazer um. É, deve ser balanceado mesmo essa parada aqui. Eu não consigo apertar, certo? Ó, bem um por dois, certo? Pra vir, quatro. Quatro veio dois. É oito. Então custa mais comprar um engote. Que merda. Compre um engote. Ou não compre, não sei. Se eu comprar, só vai vir seis. Que agora, coloca a última torre de tesla aqui. Lá, menino. Torre de tesla. Põe a torre de tesla. Vai. Vai, meninada. Vai lá, filho. Pega a torre de tesla e coloca. Isso aí. Quero ver o nível dois aqui. Pra finalizar aqui. Torre de tesla. Torre de tesla nível dois. Olha o louco. Aí sim, hein, galera. Duas torres de tesla enormes aqui. Protegendo nossa casa. Bonito. Vou atacar os pedidos. Isso aí mesmo. Isso aí. Mas é isso, galera. Esse episódio foi pra mostrar pra vocês. Que eu tava errado. Que torre de tesla é pica mesmo. O negócio é louco. Matou todas as gárgulas. Detonou todo mundo, cara. Torre de tesla é foda. Mas é isso, galera. Esse foi o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. E é isso. Curo falando. E eu vou vazar. Tchau. 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 E aí